Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar especial aqui no PIG. Neste webinar especial vamos abordar o tema aqui das 7 magníficas, o que esperar após o Rally. Antes de, logicamente, começar aqui a apresentação, só de referenciar que qualquer análise feita no decorrer deste webinar não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, para tal deverão contactar o vosso gestor de conta cá no PIG. Muito bem, vamos então começar aqui com o sumário, muito simples em termos de sumário. Vamos tentar perceber e comparar o desempenho do S&P 500 normal, assim dizer, o market weight face ao equal weight. Depois, o desempenho das 7 magníficas e as restantes 493 empresas. Potenciais motivos, como já vamos ver, da alta performance, que não é novidade nenhuma para os presentes, que as 7 magníficas estão a ter desde o início do ano. E perceber também os resultados cooperativos que tivemos. Basicamente apenas uma falta apresentar resultados, a Nvidia. E perceber como é que foram estes resultados, de uma forma sucessiva, claro. E, por fim, uma análise técnica destas magníficas 7. Primeiro, vamos ver aqui o desempenho do S&P market weight, ou seja, o clássico ETF SPY, que desde o início do ano, ok, desde o início do ano, tivemos aqui uma valorização arredondada de 15%. O que, mesmo apesar desta correção mais significativa que tivemos em julho, acaba por ser um retorno bastante interessante em termos anualizados. Se isto fosse o final do ano, seria um retorno em média, ou seja, um retorno acima da média, que tem vindo a ser os retornos anualizados no histórico do S&P 500. Por isso, um bom retorno, um investidor, que grande parte dos investidores estão expostos de forma passiva a este ETF, ou o mercado em geral. Então, neste ETF, por isso, vem o mercado a subir. Contudo, se formos olhar para o desempenho do S&P 500, equal weight, e já vamos perceber as diferenças em termos mais operacionais, basicamente, estamos ligeiramente negativos, estamos no break-even. Não houve muitas valorizações nem desvalorizações year-to-date. E isto mostra, sim, a realidade do mercado de 2023, que este bull market, que assim posso dizer, nos principais índices norte-americanos, foi devido a estas magníficas set. Então vamos perceber aqui os mecanismos. Isto foi um slide de uma apresentação já feita anteriormente, num webinar também especial, onde tocámos de forma bastante breve neste tema, e vamos tratar, neste webinar, explorar um pouco mais. Então, o que é que é o S&P 500 market weight? É basicamente o S&P 500 que todos nós conhecemos, onde é um índice ponderado por capitalização de mercado, ou capitalização bolsista. O que é que isto quer dizer? Vamos ajudar aqui o racional com esta imagem que temos de repartimento, neste caso, do NASDAQ 100, onde 50%, na altura que foi feito este, podemos ver aqui a data, foi feito este gráfico, 50% do NASDAQ, do peso do NASDAQ, era devido a estas magníficas set. Microsoft, Apple, Alphabet, NVIDIA, Amazon, Meta e Tesla. Por isso, se estas set subissem bastante, mesmo com o resto do mercado a cair, temos, ou tínhamos o que temos agora. Claramente, o mercado forte. Agora, com o S&P equal weight, é exatamente o que o nome diz. É uma ponderação que é exatamente igual para todos. Não há qualquer distinção face à dimensão da empresa. E há quem diga que um índice equal weight é algo de mais representativo do mercado em si. Conseguimos perceber melhor o que é que se passa nas 500 empresas maiores dos Estados Unidos. Então, com este conceito técnico compreendido, e se tiver aqui alguma questão, estejam à vontade de fazer aqui algumas questões, vamos perceber aqui o desempenho, então, das 7 magníficas face às redantes 493 ações no S&P 500. Temos aqui uma questão. Porquê que a ponderação da Apple é inferior à da Microsoft se tem maior capitalização bolsista? Aqui, neste caso, teria que ver, aqui conferir a data. Segundo aqui, esta data de 25 de 6 de 23, poderia haver, então, uma capitalização bolsista mais elevada na Microsoft com a Apple. Teria de ser algo que teria de confirmar com algum tempo, mas acaba por ser um pouco para além do que queremos aqui explicar, mas um bom ponto, e assim que depois do webinar possa ver isto e falamos melhor sobre esse tema. Aqui vendo, então, o desempenho das 7 magníficas face às 493 restantes ações, ou seja, da meta-platforms, vamos ver aqui a NVIDIA, vamos ver aqui a Microsoft, Amazon, Apple, Tesla e Alphabet como as magníficas 7, que o mercado tem vindo a falar de forma bastante extensa no decorrer deste ano, e usando aqui a assistência da plataforma TradingView, o que se fez foi somar estas 7 magníficas, como podemos ver aqui, Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, Tesla, Google, e temos, então, a linha azul. Depois, o que se fez foi utilizar o SPX, ou neste caso, sim, neste caso até foi mesmo o SPX, o índice do S&P 500, não o ETF, o índice do S&P 500, e subtraímos estas 7 magníficas, colocámos numa percentagem year-to-date, e vemos que as 7 magníficas são claramente, ou trouxeram claramente uma grande valorização, e suportaram as restantes 493, que vimos que até está negativo no ano. Ou seja, claramente, estes temas de aceleração de inflação, inflação ainda elevada, subida de taxas de juros, ou pelo menos mantê-las elevadas, a um nível elevado durante mais tempo, algo que, fundamentalmente, será negativo para grande parte das empresas, acaba por estar representado no mercado financeiro, um pouco escondido do que são estas magníficas 7. por isso é notório que o mercado tem sido suportado por estas 7 ações, e vamos tentar perceber o porquê desta auto-performance. Podemos tocar aqui em vários pontos, podemos tocar aqui, talvez, na solidez dos modelos de negócio, e, se calhar, vou desenvolver um pouco este tema. Ou seja, são empresas que, eu falo por mim e por pessoas de qual conheço, que quase que não conseguimos viver sem estes produtos, sem um sistema Windows, sem um telefone da Apple, sem fazer compras, talvez, de Natal, na Amazon. Ou seja, têm modelos de negócio tão robustos que, mesmo que, se calhar, haja um abrandamento mais significativo, a inflação continua mais elevada durante mais tempo, e todos estes argumentos mais negativos para uma performance de mercado, estes modelos de negócio já são provados. São empresas com já elevada capitalização bolsista, normalmente, correlacionado com empresas de valor, que não são propriamente empresas de crescimento, mas este ponto de crescimento vai ser abordado no ponto a seguir, e, então, não precisam de provar ao mercado que o modelo de negócio funciona. Por isso, são modelos de negócios sólidos, robustos, e depois tem uma parte que, como a ver, é mais importante. Constante inovação e criação de novas avenidas de crescimento. Inteligência artificial, Microsoft e Google a entrarem muito bem nesse campo, realidade aumentada, aqui a Google a focar-se mais, o metaverse da metaplatforms, ou seja, estas empresas, apesar de estarem no nível de capitalização bolsista e tamanho de cota de mercado que não deveria rimar com crescimento de vendas e faturação, estes parecem que conseguem constantemente inovar e criar estas novas avenidas de crescimento. E, depois, outros pontos relevantes que também vamos explorar, os elevados níveis de retorno, elevados níveis de liquidez e baixos níveis de dívida. Vamos explorar aqui um pouco mais e apresentar graficamente o que é que eu quero dizer com a criação de novas avenidas de crescimento. O gráfico que apresento aqui nesta folha é o clássico ciclo de vida de uma empresa. Muito parecido com o clássico ciclo de vida de um produto, mas vamos focar aqui na visão empresarial. Temos a parte introdutória, a criação da empresa, a fase inicial. Depois, temos a fase de crescimento. Normalmente, empresas de estilo de investimento de crescimento, growth stocks, estão nesta parte de introdução e nesta parte de crescimento. E, depois, à medida que o crescimento já foi quase todo feito, empresas já têm uma boa cota de mercado. inovação do produto acaba por não ser bastante radical, a empresa começa a ter alguma maturidade e a aberdar no que diz respeito a, por exemplo, a esta unidade de medida, vendas acumulativas. É totalmente normal e, por vezes, até há um declínio por parte de empresas que não conseguem inovar. Nokia, por exemplo, nos telefones, acabam por ser ultrapassados. É perfeitamente normal ser esse o caminho e, eventualmente, haver um decréscimo de vendas e a empresa entrar numa fase de declínio. Contudo, estas magníficas set é impressionante que conseguem inovar, conseguem criar essas novas avenidas de crescimento e, em vez de virem para uma fase de declínio, conseguem introduzir novos produtos, inovar, ter aqui realmente ações por parte da equipa de gestão que levam a uma potencial continuação de um crescimento e, talvez, uma fase de crescimento a seguir desta maturidade é algo realmente fascinante e poucas empresas conseguem fazer. Por isso é que o mercado acaba por alocar tanta confiança nestas empresas vis-a-vis o resto do mercado. E os analistas idem aspas, temos aqui uma tabela com as perspectivas médias dos analistas que seguem estas magníficas set para as vendas revenue e earnings per share neste caso ajustado mais e só o ajustado dos que têm aqui o sinal de asterisco e vemos aqui claramente níveis de crescimento interessantíssimos níveis de crescimento duplo dígito é algo bastante interessante e forte claro que temos aqui algumas exceções pela positiva e algumas exceções pela negativa ou seja a NVIDIA claramente creio que não preciso contar a história da empresa da NVIDIA das placas gráficas muito ligadas ao desenvolver de supercomputadores de inteligência artificial os analistas a verem com excelentes olhos perspectivas de crescimento apesar de abrandarem logicamente são perspectivas de crescimento bastante sólidas como podemos ver para o final deste ano em 24 e 25 Apple aqui um pouco mais fraca nesse sentido de perspectivas de crescimento e Tesla aqui em 23 é conhecido que os analistas estão com menores perspectivas e vamos perceber mais à frente esses impactos mas por exemplo uma Microsoft que eu não conheço viver sem ouvir uma Microsoft ou conhecer uma Microsoft continuam hoje a ter crescimentos duplo dígitos uma Alphabet e dê em aspas uma Amazon e vemos aqui a média mediana são retornos bastante interessantes claro retornos estes estimados ou crescimentos estes estimados de vendas e IPS segundo a média dos analistas que já sabemos que vale o que vale mas está aqui explicado um pouco dessas novas avenidas de crescimento aqui inteligência artificial e não só mas acaba por ser um tópico também muito pedalado no início deste ano vamos ver agora sim os níveis de retorno e normalmente um negócio já sólido no nível de maturidade tende a apresentar bons níveis de retorno isto é a grande distinção normalmente de empresas de crescimento que nem sequer têm resultados positivos em termos de lucros mas é aquele sonho vendido ao mercado que vão crescer vão crescer para eventualmente ter resultados e retornos positivos estas empresas já têm retornos positivos e retornos bastante sólidos podemos ver a rendabilidade dos ativos a média à volta dos quase 17% rendabilidade sobre os capitais próprios sobre a common equity aqui a mediana vamos usar a mediana porque a Apple está a enviesar um pouco os dados de 25% e a rendabilidade sobre os capitais à volta de 25% ou seja números bastante resilientes mais um argumento comprador que o mercado possa ter visto com bons olhos sobre estas magníficas set e o porquê a distinção do resto do mercado porque realmente tem aqui níveis de rentabilidade elevados eu gostava de dar aqui um exemplo e dar aqui atenção à Apple no que é o retorno por exemplo a capitais próprios bastante elevado Nvidia e de aspas retornos elevados talvez a Amazon seja a empresa com menores retornos dentro destas set mas claramente os níveis de retorno é algo interessante numa perspectiva compradora e claro os níveis de liquidez e baixos níveis de dívida com taxas de juros nem vamos argumentar que vão subir vamos dar de barato que estamos aqui no topo das taxas de juros nos Estados Unidos continuam em níveis bastante elevados historicamente falando e se estes níveis manterem-se durante algum tempo que acaba por ser um pouco este tema que o mercado está a entreter isto acaba por ser negativo para empresas que têm baixo ou fraco estrutura de capitais porque de repente a dívida que têm o custo de financiar essa dívida vai aumentar muito ou pode aumentar muito e já não têm essa capacidade em termos de estrutura de capitais para suportar essa dívida ou simplesmente são empresas extremamente endividadas e só conseguem suportar o seu crescimento com essa dívida e se as taxas continuarem bastante elevadas e tiverem que fazer um novo contrato de crédito se calhar não conseguem contrair tanto crédito para financiar esse crescimento estas ações acabam por não ter nada dessas desvantagens ou seja têm rácios de rácio corrente e o quick ratio que eu vou explicar explorar um pouco o que são estes rácios bastante sólidos ou seja o rácio corrente vai ver os ativos correntes face aos passivos correntes ou seja ativos e passivos que vão esperar dentro de um ano ativos estes que nós esperamos durante um ano receber e passivos estes que esperamos dentro de um ano pagar e se é em cima de um quer dizer que temos mais ativos correntes do que passivos correntes o que é positivo temos mais ativos do que passivos e por exemplo alfabeto 2.4 vezes os ativos face ao passivo Amazon aqui realmente a ser mais fraca nessa vertente como os retornos Apple e de em aspas apesar de ser um valor sólido acaba por ser baixo da média mas se formos ver a média mediana à volta de 1.9 1.8 vezes ativos correntes face ao passivo corrente realmente realmente interessante quick ratio basicamente vamos olhar não só para os ativos correntes mas principalmente para os ativos em cash ou rapidamente convertíveis a cash ou seja com o dinheiro que a empresa tem disponível se consegue fazer face às suas dívidas acima de 1 quer dizer que a paridade tem tanto cash como níveis de dívida acima de 1 é positivo tem mais cash do que níveis de dívida e abaixo de 1 tem mais dívida do que níveis de cash e podemos ver que a média acaba por ser positiva por isso claro há algumas exceções mas a Nvidia 2.6 vezes de cash e ativos rapidamente convertíveis a cash face às dívidas é bastante sólido como Microsoft Alphabet e Meta claro Amazon Apple e Tesla um pouco aquém mas acaba por ser num contexto absoluto e também relativo ao mercado níveis sólidos e depois níveis da dívida face aos ativos relativamente baixa 20% ou 21% se formos ver a média são níveis bastante reduzidos para o que é ações de crescimento que estão altamente endividadas e claro que algum nível de dívida é sempre interessante principalmente numa contextualização de uma estrutura de capital sólida e muito mais importante ao meu ver o nível de contração de dívida é a capacidade de pagar os juros dessa dívida então temos aqui o EBIT Earnings Before Interest and Taxes face às despesas totais de juros das dívidas se for um quer dizer que conseguimos pagar uma vez essa taxa de juros ou seja estamos basicamente na linha de água acima de um conseguimos pagar por exemplo dois conseguimos pagar duas vezes esses juros o que é sólido vejam a média mediana 62 37 vezes conseguem pagar esses juros contraídos desta dívida por isso mais que há vontade para conseguirem fazer face a estas dívidas por isso claramente elevados níveis de liquidez e baixos níveis de dívida é algo que vem a favor destas magníficas set aqui no que diz respeito resultados cooperativos podemos ver que em média surpreenderam na parte do IPS e do Revenue na parte das vendas houve aqui principalmente na parte do IPS houve uma surpresa em alta positiva média neste caso das 6 porque porque a NVIDIA ainda não apresentou resultados vai apresentar no final deste mês mas até agora resultados sólidos claro temos aqui a exceção da Tesla a desapontar e ao mover bastante com uma variação do preço no dia bastante negativa mas se formos ver a média basicamente e a mediana foi negativa esta reação do preço muitas vezes tem a ver com situações macros e não propriamente intrínsecas ao preço e já vamos ver análise técnica destas e vamos ver que também recuperaram bastante vinda desses níveis para os resultados por isso para além de os resultados serem sólidos os analistas veem com bons olhos esses crescimentos a estrutura de capitais sólidos lucratividade e rentabilidade sólida estes continuam a surpreender as estimativas dos analistas por isso realmente tirar o chapéu a equipa de gestão consegue entregar estes resultados e fazer com que estas suportem os principais índices acionistas norte-americanos vamos então fazer uma rápida análise técnica vou só abrir então a Big Global Trade só aqui um segundo penso que já seja possível de ver confirmem por favor ok parece que está tudo ok muito bem então vamos começar aqui com a análise técnica vamos começar ao meu ver claro vale o que vale com a melhor ação que eu ação que eu mais vejo com bons olhos destas magníficas chat que é a Microsoft só aqui trazer a apresentação durante dois segundos que teve aqui Microsoft uma grande surpresa nos resultados e nas vendas ok que fez o clássico padrão cup and handle muito criado pelo grande investidor William O'Neill que basicamente vai fazer um desenho de uma de uma chávena que temos aqui os altos uma retração depois a valorização a chegar nessa resistência a haver algum tipo de retração normalmente um canal descendente é criado uma wedge é criada e depois a quebra em alta não só no nível de resistência mas também da tendência descendente dessa reação vendora a essa mesma resistência e como podemos ver aqui tivemos os resultados uma reação positiva imediatamente uma reação negativa mas neste dia dia 1 de novembro quebrámos em alta a resistência dos 340 e 40 com volume elevado e desde então seguimos aqui em valorizações se eu colocar este gráfico numa vertente semanal mais claro é este cup and handle a conseguir quebrar em alta resistência com volume elevado por isso convidativo e é alocado enquanto o preço negocia acima destes níveis de suporte uma maior probabilidade de valorizações apesar de questionavelmente no curto médio prazo estar um pouco esticado vamos ver agora sem ordem propriamente específica vamos ver Tesla que acaba por ser um pouco de exceção ao que é performance da ação claro os resultados foram maus como vimos alguns indicadores de performance chave como o preço médio de venda de veículos a desapontar e não era surpreso os analistas estavam a ver com maus olhos este ano de 23 contudo para os próximos anos uma recuperação mas até lá a ação aqui a quebrar em baixa este canal ascendente o limiar superior deste canal ascendente quebrou em baixa com resultados negativos arranjar aqui algum suporte nos 213 214 também média móvel 200 dias a potencialmente servir como algum nível de suporte mas se for ver a de 50 dias a tendência de médio prazo é mais descendente muitas resistências aqui que têm que ser quebradas em alta neste caso por isso Tesla das magníficas set a ter por enquanto uma pior performance e reação claro os fundamentais não vão em contra com o que o gráfico está a mostrar por isso HPC infelizmente das menos menos interessantes atualmente vamos ver Alphabet vamos ver aqui a classe por uma questão mais de negociação Alphabet também mostrará aqui resultados que desapontou e Alphabet tem vindo a ser muito comparada à Microsoft também na corrida da inteligência artificial apresentar aqui resultados que desapontaram podemos ver a reação do preço nesses mesmos resultados a quebrar não só esta linha de tendência ascendente que era quase representativa da total valorização desde o início do ano como também este suporte relevante dos 127 128 apesar de agora negociar acima desse suporte abaixo da média móvel 50 dias ainda há algo a provar esta esta ação claramente em termos performance relativa à Microsoft a ficar a desejar um pouco apesar de faça o mercado estar bastante resiliente não esquecer faça o S&P 500 ou as restantes ações fora estas gigantes estas magníficas set bastante convidativo agora em termos relativos das magníficas set um pouco a quem e lá está este nível aqui da linha de tendência ascendente poderá ser eventualmente resistência seria um nível que estaria a monitorizar de forma próxima como também a resistência da média móvel dos 50 dias por isso a Google a não ter a melhor estrutura técnica pelo menos por agora vamos ver meta meta platforms mais resiliente ok vejam por exemplo a média móvel de 50 dias mais numa tendência ascendente efetivamente não está tão ascendente como no início do ano é um bom ponto contudo numa tendência ascendente a negociar neste canal ascendente muito ligeiro e lá está mais convidativo mais perto agora de resistências do que suportes por isso questionavelmente poderá não estar tão acionável mas claro o que eu diria até a possibilidade de se esta ação conseguisse lateralizar por volta desta resistência dos 325 e depois quebrar em alta com elevado volume pudesse ser que novamente um setup tecnicamente falando mais acionável para para investidores explorarem estou atento nessa vertente contudo meta com apesar de ter reagido de forma negativa aos resultados recuperou imediatamente quem viu os resultados não foram assim tão maus como se calhar o mercado estava a reagir por isso ainda numa robusta tendência ascendente vamos ver aqui Amazon Amazon que antes dos resultados estava numa tendência mais descendente agora vemos este claro canal ascendente desde o início do ano tentou até quebrar em baixa mas rapidamente recuperou quebrando em alta esta linha tendência descendente e também a resistência dos 131 132 e agora está a galopar bem em níveis de potencial resistência claro que o limiar superior do canal ascendente ainda tem alguns pontos percentuais de distância contudo também acabo por dizer como a Microsoft uma questão mais de médio curto prazo questionavelmente esticada mas uma perspectiva técnica mais convidativa face às últimas que vimos vamos ver agora neste caso Apple Apple no dia de ontem e no dia de hoje a ter uma boa ação como podem ver claramente uma tendência mais ascendente de longo prazo representativa por esta média móvel de 200 dias que tentou ir lá em baixo mas rapidamente recuperou a média móvel de 50 dias ou seja a tendência de médio prazo claramente negativa contudo no dia de ontem e hoje continua a quebra em alta desta linha de tendência descendente onde tecnicamente falando ontem seria algo de mais acionável com este breakout forte esta quebra em alta com o volume de negociação forte a negociar acima destas médias móveis por isso Apple uma questão de timing bastante interessante numa perspectiva técnica obviamente nesta quebra da linha de tendência descendente mais acionável do que se calhar as outras sete por isso partilha aqui este setup técnico que é realmente interessante e aumentaria-se a probabilidade de continuação de valorizações só para conseguir negociar e continuar a negociar acima desta linha de tendência descendente por fim vamos ver NVIDIA que vai lançar aqui os resultados dia 21 deste mês NVIDIA estava a fazer aos olhos de muitos um potencial padrão de inversão de tendência ombro cabeça ombro com a linha de pescoço ser à volta dos 410 400 dólares que tentou quebrar em baixa nesta altura parecia claro que NVIDIA iria quebrar e fazer desvalorizações mais significativas contudo pressão comprador entrou e conseguiu trazer aqui valorizações atenção esta linha tendência descendente que é uma resistência que agora estamos a negociar à volta desses níveis que possa trazer pressão vendedora contudo se quebrar em alta seria indicativo de tecnicamente falando maior probabilidade de valorizações por isso muito atentos que estamos aqui a seguir a NVIDIA e estes níveis técnicos claro que os fundamentais já falámos e com a inteligência artificial perspectivas de crescimento apesar de muitos argumentarem que está descontada para a perfeição a vezes e vezes sem conta conseguem surpreender nos resultados claro que eventualmente vai chegar uma altura que vão desapontar efetivamente mas por agora continuam a surpreender e a equipa de gestão a fazer esse bom trabalho vamos ver como é que vão ser esses resultados tivemos algumas empresas de semicontores a desapontar na procura muito devido à baixa procura de semicontores claro que a NVIDIA é um caso um pouco à parte deste tema de inteligência artificial só o tempo dirá mas entretanto a monitorizar de forma próxima esta linha tendência descendente como resistência estamos a fazer claro a média móvel 50 dias a mostrar que esta tendência de médio prazo é mais descendente e logicamente a fazer mínimos em frios aos anteriores e altos em frios aos anteriores a definição de uma tendência descendente mas no longo prazo vemos claramente uma tendência ascendente desde o início do ano por isso isto pode ser apenas uma retração de uma tendência ascendente de longo prazo damos então por terminado este webinar especial das 7 magníficas muito obrigado pela vossa presença e antes de encerrarmos o webinar só citam-se à vontade os presentes para fazer qualquer tipo de questão agora peço logicamente que seja à volta deste tema das magníficas 7 e temos mais que gosto de explorar essas questões obrigada pelo feedback positivo é sempre é sempre importante o feedback que os nossos presentes nos dão e ficamos felizes por entregar apresentações que vão em contra com as expectativas e Vamos ver se temos algumas questões. Qual o peso das sete no Nasdaq? Sim, segundo esta imagem, é cerca de 50% ou mais. Por isso, esta sete tem aqui um peso de cerca de 50% no Nasdaq 100. E já agora, um presente trouxe aqui algumas gralhas. Realmente, Microsoft acaba por ser aqui um erro, uma gralha importante. Obrigado por essa nota. A Amazon tem resistência relevante nos 145. Vamos então aqui ver. Exatamente, 145, 143, esses níveis de altos relativos acabam por ser uma resistência. Por isso, lá está, estamos aqui mais próximos de resistências propriamente de suportes. Por isso, seria aqui um nível de ter atenção. Mas, se quebrar em alta esses níveis, o limiar superior deste canal ascendente poderá ser a próxima resistência a monitorizar. Vejam só, já agora, o relevante desta resistência. Nos 445, muito bem aqui apanhado pelo nosso presente. Ok, é um nível de resistência relevante. A AI será a principal aposta para esta sete no futuro e manterem o crescimento. Atenção que a AI, ok, está a beneficiar muito a NVIDIA, Microsoft e Google. Se bem que a Google trabalha muito, está a explorar muito a realidade aumentada. Não é a mesma coisa que a inteligência artificial, é que uma espécie de simbiose com a nossa realidade atual e a realidade digital. Metaverse, na Meta Platforms, que é claramente criar uma realidade digital. Por isso, não é só a inteligência artificial. Claro que a inteligência artificial está aqui a trazer não só estas empresas. Empresas, por exemplo, de cibersegurança, acabam por ser mais precisas neste tema de inteligência artificial. Por isso, é um tema que é bastante forte. Agora, se vai manter para o futuro, não esquecer que a internet, não conseguimos viver sem ela. Mas em 2000, houve a bolha da internet e muitas ações da internet não tinham viabilidade de negócio e houve um crash. Apesar de, anos depois, a internet ser essencial. Por isso, muitas vezes, não tentar confundir a economia real com os mercados financeiros. Por agora, a inteligência artificial pode ser uma bolha ou não. Também, grandes investidores dizem que só se faz dinheiro é em bolhas. Por isso, não diria que é propriamente negativo. Mas, posso ser a inteligência artificial daqui a uns anos olhar para trás e uma bolha. Contudo, analistas e participantes do mercado acabam por ver com bons olhos este tema por agora. Muito bem, sem mais questões, damos então este webinar especial como terminado. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. O meu nome é Afonso Português e até a próxima Votos Bons Negócios.